Olá pessoal, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu queria falar pra vocês o seguinte Algo que eu estou de férias e eu estou doido pra estudar de novo, cara Engraçado que quando você está na escola, você faz de tudo pra poder descansar De tudo pra dormir, de tudo pra... Um feriado que aparece você quer emendar Ah, o feriado é quarta? Beleza, vou emendar quarta, quinta e sexta Ah, não sei o que lá Faz de tudo pra poder ter tempo pra dormir ou pra ficar de boa em casa Só que, cara, eu sou assim, não sou E eu estou louco pra voltar a estudar Porque eu estou com um mês ainda e uma semana de graça Por quê? Porque essa semana que eu estou, que você está vendo esse vídeo aí Essa semana é recuperação E ou seja, eu não preciso fazer, por quê? Porque o pai é esperto, o pai é inteligente, cara O pai é bonito, gostoso, tá ligado? Não precisa de recuperação, por quê? Porque eu já faço tudo, se você é um aluno bom, você vai ser um cara É isso aí, tá ligado? Então, consequentemente, mano Eu não sei o que é isso É um sentimento muito estranho, pô Você que está me assistindo, que já viu Ou... Você que está me assistindo, que é um estudante Ou que já foi um estudante Sabe muito bem do que eu estou falando Você não vê a hora de ter um feriado Ou falta Ou algum evento importante Ou sei lá o quê Porque as escolas brasileiras paulistas E também do Brasil em geral, eu acredito São assim Primeiro tem o comer mês Que eles te encham de coisas De atividade De trabalho De não sei o que lá E aí no meio do mês Uma semana antes Eles avisam que tem prova Então eles te dão conteúdo pra caramba Pra prova No meio da semana da prova Não você faz nada Você só faz prova E depois de uma semana da prova Você também não faz nada Por quê? Porque é um conjunto Porque aí eles vão fazer revisões E recuperações Ou seja O meu mês De escola paulista É assim Não sei como que é a sua Mas no Mato Grosso também Era assim pra mim Literalmente É que eu rodei muitas cidades Rodei muita escola Cara Eu sou um cara bem viajado em escola Pelo amor de Deus Eu tenho muitas experiências Que se eu contar Vai dar um filme De tanta coisa De pessoas De lugar de briga Que eu conheci De tal Pá Pá Mano É surreal Surreal Juro pra você Mas Então é isso Você vê lá Isso E você fala Mano Falta tantos dias Pra acabar a escola Falta tanto tempo Anos pra acabar meus estudos E você faz de tudo Cara Principalmente quem tá no final Dos anos Pra acabar O ensino médio É o final Você tá acabando Essa escola E o primeiro ano Do ensino médio Você fala Beleza Cheguei no ensino médio Opa Tô feliz Só que você sabe Que ainda falta dois Aí no segundo ano Do ensino médio Você fala Beleza Falta só mais um Então eu vou correr Muito atrás desse ano Porque ano que vem É o último Então é isso E o que você faz No terceiro Você peca Aqueles dias Que você estiver mais Tranquilo Que você pode faltar Você vai faltar Ao máximo Por quê? Porque você já tá no terceiro Tipo Mano Vai Falta E danado Porque você já tá no último ano Isso é uma ideia De um cara Que quer acabar Logo na escola Tá ligado? Um cara que Sabe Não é eu que eu tô falando É o cara que quer acabar a escola Só isso Então é isso E é bizarro Porque eu gosto de estudar Não parece nos vídeos Mas eu gosto de estudar Só que Não é o cara que pega A subpressão Em alunos A autocobrança Pra fazerem uma faculdade Pra fazerem Um concurso Pra falarem Que vai deixar rico Pra falarem Que vai ter Isso é uma garantia De ser rico De ter uma independência financeira E quem fez isso Quem é assim Eu não vejo que é rico Eu não vejo que é feliz Claro que ninguém Vai ser feliz 100% Mas Isso não é viável Pra todos os jovens Você está vestindo Que é professor Ou professora Ou algo do tipo De educação Cara Ou moça Sei lá Tome cuidado Na sua fala Porque talvez você está Criando uma rebelião Muito grande De ódio Dentro dos jovens Brasileiros Por que? Porque isso não é Simples de estar se falando Ah, eu estou falando Algo que eu estou Convivendo no meio Dos jovens Eu sei o que eles estão Falando por dentro Eu vejo jovens Aqui no meu estado De São Paulo Eu vejo muitos jovens Que faltam Praticamente Toda quinta E toda sexta Até em feriado Eles emendam A semana inteira A semana do carnaval Emendaram a semana toda A semana de São João Emendaram a semana toda Recuperação Nem vieram Antes de férias Mano, faz duas semanas Que eu não vejo metade Da minha sala Cara, isso Não é porque Jovem é preguiçoso Jovem não quer nada Não Por que? Porque é alta cobrança Você vai pra escola Eu fui pra escola Na semana de recuperação Sem precisar de recuperação Isso é ser exemplar É ser algo Uma pessoa além Do que os outros Mas por que eu fui? Pra saber realmente Se eu não precisava Mas Eu cheguei lá Só tinha eu E mais um Você está me entendendo? Nível E mesmo assim Eu e mais um Somos melhores da turma Somos melhores da sala E mesmo assim A professora passou Muita atividade Que eu não aguentei E falei pra minha mãe Mãe, me busca Porque aqui Já não é mais o meu lugar Por quê? Porque Na sexta-feira Dessa semana aqui Que eu estou gravando esse vídeo Eu fui na escola E aí me deram uma porrada Desculpa a palavra De atividades De coisa pra fazer Sendo que eu nem preciso Que eu sou um aluno 10 Lá na escola Que eu estudo agora E aí eles me deram Muita atividade Sem densidade Aí eu falei Eu estou precisando de coisa e tal Estou precisando de fazer e tal Não, não, não Ah, então beleza Vou embora Vou embora Literalmente Essa é a arte De você não ligar Pra ninguém E pra nada No momento que você está ali Você pega e vai embora Pronto Claro Você não precisa Estar fazendo aquilo O que eu fiz Nessa segunda-feira Foi porque eu não precisava Fazer recuperação Eu sei Eu deixei a professora lá Meu amigo também foi embora Então está suave Mas é isso É algo bizarro Eu sei que não sei Só eu que penso De voltar a estudar Querer voltar a estudar Ao máximo Mas Enfim Eu sei que essas férias Vão ser bem rápidas Ou difíceis Mas Eu espero que você Que está mexendo aí também Que estuda algo do tipo Mano Aproveite E tamo junto Deixa o seu like E é nóis Valeu Falou E fui